Bom gente, ok, então vamos falar agora sobre a última parte dessa série de vídeos que a gente está montando sobre como construir um coral a estilo de bar, utilizando aí os conceitos que a gente tem estudado. Então vamos aqui para o Sibélios. Então nós tínhamos construído essa parte aqui do nosso coral e alteramos algumas coisas assim só para ficar mais claro, alguns aspectos. Então primeiramente a gente identificou aqui as frases, então deste compasso a este compasso nós temos a primeira frase, deste compasso a este nós temos a segunda, aqui nós temos a terceira frase e aqui nós temos a quarta frase. Identificamos aqui o nosso andamento só para poder inclusive eu alterar o andamento aqui de acordo com o que eu for construindo. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho das notas porque eu acho que vai ficar muito grande. Está um pouco grande, pronto, acho que aqui está melhor. Quando eu começar a alterar isso aqui não vai sair tanto da formatação. E aí uma coisa que eu já vi aqui, que eu não fiz e que eu vou fazer agora já explicando para vocês, é essa finalização que eu falei que a gente finalizaria do quinto para o primeiro com um acorde maior, fazendo aquela tal de terça de picardia. E o que é que a terça de picardia? É o acorde final que deveria ser ré menor, ele então aparece como ré maior, neste caso aqui teria esse sustenido aqui no acorde. Por que que isso era feito? Já contextualizando. Então isso é um processo que obviamente iniciou ali no final do renascimento, não se tem precisamente quando, mas que foi bastante comum no período barroco. É um procedimento bastante comum no período barroco, principalmente porque aparentemente o que a gente tenta entender é que o compostor acabava aproximando aqui a minha resolução final da tonalidade maior, da tonalidade maior por causa do trítono construído sobre o acorde de quinto grau com sétima. Então a gente sabe que o quinto grau com sétima na tonalidade menor, ele recebe alteração na terça, para poder ser um acorde maior. Então na tonalidade menor, por exemplo, aqui no caso ré menor, diatonicamente nós teremos o que? Nós teremos o lá menor, que seria o quinto grau diatônico na escala natural, que aí a gente faz aquela referência ao modo é óleo. Então do modo é óleo, o quinto grau, o acorde que se forma sobre esse quinto grau é um lá menor. Mas esse lá menor, inclusive, ele poderia até ser utilizado sem problema nenhum, o quinto grau menor. Mas quando esse quinto grau, principalmente quando ele busca uma resolução maior, ou seja, quando ele quer resolver o quinto grau resolvendo sobre o primeiro ou conduzindo para o sexto como uma cadência de engano, esse quinto grau foi percebido pelos compositores de modo geral que era interessante conter a sensível. Neste caso, ao invés de lá menor, lá maior, porque tem o dó sustenido, que é sensível para o ré. Então aí que está, a inclusão dessa sensível, dó sustenido, fazia com que o quinto grau, agora um acorde maior, pedisse uma resolução mais forte no primeiro grau. Até aí, tudo bem. Sendo que, com o passar do tempo, né, esse acorde começou a ganhar essa espécie de retardo aqui, ó, vindo do acorde anterior, nesse caso o segundo grau, podia ser o quatro, podia ser outros acordes. E você vê que esse sol, ele se mantém até aqui, né, então esse sol, ele seria basicamente aqui uma espécie, né, não exatamente, mas uma espécie de retardo na virada desse acorde, né, e ele é uma dissonância e como retardo resolve descendentemente por grau conjunto, né, então ele, a sétima, né, passou a resolver-se, né, no caso aqui o sol resolveria sobre o fá, e o fá seria, então, a terça do acorde primeiro, né. Então, essa é uma das formas, né, do quinto grau receber a sua sétima, historicamente falando, né, nesse procedimento de manter a nota do acorde anterior, tá. Essa manutenção da nota do acorde anterior para o acorde de quinto grau lembra, não estou dizendo que é, que lembra o procedimento da criação do retardo, né, isso aqui seria como se eu ligasse, né, essa nota essa aqui, né, mantivesse, claro que não precisa da ligadura neste caso, mantivesse e depois resolvesse descendentemente, tá. Então, quando isso passou a acontecer, né, a gente passa a perceber que vai gerar o trítono aqui dentro do acorde, né, a terça do acorde, agora sostenizada, com a sétima do acorde, que é o sol, gera, então, o trítono, e esse trítono é resolvido, geralmente, por movimento contrário, né, uma sobe, outra desce e tal. Neste caso, uma quarta aumentada, né, aqui no nosso exercício, né, então, essa quarta aumentada, ela é resolvida, uma voz sobe, outra desce, no caso, a sensível sobe e a sétima desce, né, e é isso que está acontecendo aqui, certo, beleza, até aí, tudo bem. No modo menor, né, isso ocorreria desta forma, né, Então, meio tom da sensível para o ré, né, e um tom da sétima para a terça do acorde, certo, um tom da sétima para a terça do acorde, ok, tudo bem. Poderia ir para ré menor aqui? Claro que sim, né, é uma possibilidade de resolução, ré menor, né, tranquilamente. Então, um primeiro aqui estava tranquilo. Mas, como eu falei, historicamente, no ouvido dos compositores barrocos, sobretudo, né, a resolução dessa sétima, né, é, para eles, né, pareceu interessante a resolução ser também por grau conjunto, desculpa, por segunda menor, né, grau conjunto por segunda menor. Nesse caso, dó sustenido para ré, né, seria a resolução de meio tom, e o sol desceria também para meio tom, né, imitando uma sonoridade do, da tonalidade maior, do modo jônico de ré, né, que seria meio tom aqui, certo, seria meio tom. Obviamente que isso também tem outros aspectos que a gente pode chamar atenção, né, em relação a isso, né, mas, é, esse é um dos aspectos que a gente pode falar, né, que é essa busca, né, por uma resolução aqui comum no modo maior. De certa forma, esse argumento parece ser interessante, por quê? Porque a presença da minha sensível, né, também nas resoluções finais, a presença da minha sensível na resolução final, ela, de alguma maneira, ela também relaciona-se com essa natureza, né, que diferencia o modo menor para o modo maior, né, no caso, aqui, especificamente, o modo é óleo para o modo jônico, né, que é o fato de que no modo menor, no caso é óleo, o modo menor natural, né, eu não tenho dó sustenido, né, eu teria o dó natural, e eu estou subindo do dó natural para o ré, eu estou subindo um tom, né, então, isso seria equivalente a dizer que o lá menor resolveria sobre o ré menor. Ok, pensando de forma modal, né, ou pensando no modo é óleo, né, isso teria todo sentido, né, quando foi que veio o pensamento, então, da sensível? Veio dessa sensação auditiva que a resolução de meio tom dos modos jônico, mixolídeo e lídeo, né, possuem, né, essa resolução de sensível, né, do sétimo grau para a tônica em distância de meio tom, né, então, esses os modos que possuem isso é o modo jônico, o modo lídeo e o modo mixolídeo, desculpa, o modo mixolídeo, o modo lídeo e o modo jônico, né, então, houve essa atração, né, vamos dizer assim, auditiva, por essa busca, né, de resolução de meio tom. Então, faz sentido também que a sétima, de certa maneira, tenha também essa influência, tá? Então, eu vou manter aqui a nossa terça de picardia, né, o nome é estranho, mas o procedimento é simples, é basicamente resolver na tonalidade menor, né, na tonalidade menor, resolver ao final da música, atenção, geralmente ao final da música, né, isso não acontecia ao longo da peça, no período barroco, só vai acontecer no final da música, né, do penúltimo acorde para o último, e no caso do quinto com sétima, né, então, esse quinto grau, ele possui a sétima, não vai ser só o quinto grau tríade, né, ele vai ser a tétrade com sétima, resolvendo, então, sobre o primeiro maior, né, na tonalidade menor, resolvendo sobre o primeiro maior, que é o que acontece no caso aqui, tá? Ok, então, vamos lá, eu vou começar a colocar as notas aqui para a gente ir ornamentando, né, cada uma das vozes, tá? Eu vou primeiro colocar e depois eu explico, né, o que foi que eu fiz, tá? Para a gente poder ganhar um certo tempo, tá bom? Então, eu vou parar um pouquinho de falar, o vídeo vai ficar um pouquinho mais rápido, né, vai acelerar um pouquinho enquanto eu faço e depois eu volto para explicar, tá bom? Ok. Bom, gente, então aqui tá mais ou menos a primeira frase, né, obviamente que, como eu falei, essa primeira parte será repetida aqui embaixo, e o que nós temos aqui, né, para a gente poder entender, vamos olhar voz por voz, né, explicando aqui, então, assim, eu fui colocando uma outra nota, você viu que, aos poucos, né, a textura vai se transformando, né, e vai ficando com esse resultado, né, obviamente que a gente tem sempre alguns cuidados a tomar, né, não pode estar colocando de qualquer maneira as notas, por isso que tem algumas coisinhas aqui, eu vou pular que você vai entender agora, e também tem uma questão de notação, né, que a gente precisa também prestar atenção, eu vou estar explicando isso agora, então, inicialmente, né, eu deixei lá o baixo e o contra-alto no mesmo ritmo, não mudei nada, fui alterando o primeiro soprano aqui, então eu fiz, antes você tinha esse dó, esse ré e este mi, né, e aí foi que eu coloquei, inicialmente, né, o ré aqui era dois tempos, eu coloquei uma bordadurazinha, né, no ré, uma bordadura no ré, então, só isso, né, isso foi o suficiente aqui para dar esse movimento, né, é, é, dó, ré, mi, né, tranquilo. Bom, como eu tinha antes o salto do mi para o si bemol, né, não é um salto tão interessante, né, de fazer, né, do mi para o si bemol, então, o que eu fiz? Coloquei aqui uma escapada, né, que é um grau conjunto, né, seguido de salto, escapada, né, e depois uma antecipação aqui, tá, uma antecipação. Como essa antecipação, ela ficaria como uma nota também fora, né, então eu construí aqui, ó, um acorde de passagem, uma melodia de passagem, né, por assim dizer, certo? Aqui tem uma harmonia de passagem, né, então, sol, si, ré, tá, sol, si, ré, harmonia de passagem. Fiz também antecipação aqui no tenor, certo? E fiz uma, aqui é basicamente arpejo, né, daqui para cá é arpejo, e depois nota de passagem daqui para cá, certo? Então, daqui até aqui, eu tenho uma nota de passagem aqui no meu contralto, né, e aqui eu tenho um arpejo, nada demais, tá, basicamente não mudou muito. O tenor, né, acompanhando lá aquele movimento do ré, lá do soprano, faço também um arpejozinho aqui, né, para quê? Para que o soprano suba para o mi, e o tenor desça para o dó sustenido, fazendo, então, o movimento contrário, né, que é sempre interessante de ir fazendo, tá? Ok. Então, também aqui, ó, movimento contrário, que a gente já tinha, né, né, alcançando aqui essa oitava, eu tenho esse ré subindo para mim, eu tenho esse frá descendo para o mi, tá? Então, até aí, ok. Então, o primeiro compasso é basicamente isso, ou seja, arpejo, né, isso aqui é arpejo, isso aqui é arpejo, tá? É... uma... uma bordadura aqui, né, uma bordadura, uma... uma escapada, uma antecipação aqui, né, e aqui, certo? Uma nota de passagem aqui. Aí, essas três vozes aqui, cria um acorde de passagem, né, um acorde de passagem. Ok. Chego, então, no meu sexto grau, né, sexto grau. E aí, o que eu faço? Basicamente, um show de bordaduras, né, bordadura aqui na voz de cima, certo? Bordadura também, tá? Então, ó, bordadura superior, certo? Aqui. Depois, uma bordadura inferior, acompanhada aqui também pelo meu... pelo meu contralto, né, bordadura inferior aqui no contralto também, e a gente vê que forma mais um acorde de passagem aqui, né, entre essas três vozes, né? O que mantém mais aqui o acorde ancorado direitinho é o baixo, né, o baixo ancora aqui o acorde, né, com esse sol aqui, certo? Então, você vê que nesses tempos de cocheia, né, principalmente na virada de compasso, é... acontece, né, de você ter alguns tipos de junção ali que vão formar acordes, ou até uma organização de notas que às vezes você olha e parece não formar um acorde. Mas, na verdade, não é exatamente um acorde, né, da estrutura da música, você vê que eu não vou cifrar nada aqui nem aqui, né, é... aqui no caso é realmente um momento em que as notas melódicas, né, acabam se confluindo e criando triades, etc, né, então aqui você tem bordadura, né, e aqui você tem passagem, né, nota de passagem. Aqui também foi uma bordadura, aqui foi arpejo, né, e aqui também foi arpejo, tá, também foi arpejo, 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 então você vê, vou juntando arpejo com é... com notas melódicas, né, e vou alterando aí. E, neste caso, eu gosto de utilizar as cocheias, né, pra realizar isso, então por isso eu coloco notas pontuadas e a cocheia por lá, porque quanto, vamos dizer assim, quanto menos nessa fase, né, no barroco, né, quanto mais no tempo fraco eu estiver, né, neste caso aqui, aqui é a porção fraca do tempo 2, que é um tempo fraco, então eu posso dizer que isso aqui é mais fraco, nessa cocheia é mais fraca do que se eu colocar aqui a semínima, né, no meu tempo 2, que é um tempo fraco, mas que não é tão fraco quanto a parte fraca dele, entendeu, então é mais ou menos essa a ideia, então eu estou pegando aqui a parte fraca do tempo fraco, né, então isso obviamente deixa essa cocheia, até por conta de ser mais rápido também, um valor mais, mais, mais curto, né, de tempo, no tempo, faz ela suavizar a dissonância, embora você ainda consiga escutar, se você prestar um cadinho de atenção, e você vê que às vezes, né, muitas vezes, vai fazendo esse jogo, né, nas notas melódicas, né, de oitava, tá vendo, aqui não é nota melódica, mas veja, a minha nota melódica aqui, que é, se bem que é um arpejo, né, não é exatamente, mas aqui, eu jogo aqui uma bordadura, né, e jogo também uma bordadura ali, né, e aí, sob a mesma nota, né, sob a mesma nota, dó e dó, movimentos contrários, né, aqui foi bordadura superior, e aqui foi bordadura inferior, né, bordadura superior aqui, aqui, e aqui a bordadura inferior, tá, beleza, aí, passagem, arpejo, tudo direitinho, cheguei nesse meu compasso aqui, né, nesse meu compasso, eu faço basicamente a mesma coisa, aqui uma passagem dupla, né, passagem dupla, certo, tranquilo, é, coincide, né, com essa minha, com essa minha, é, bordadura aqui, essa minha bordadura, e eu vou já explicar por que que eu fiz agora ela na porção forte do tempo fraco, né, não como eu vinha fazendo, certo, é, mas a gente vê que no momento que eu faço isso, eu crio aqui, né, um intervalo de quarta, e depois eu faço o intervalo de quarta de novo, né, ou seja, aqui eu tenho quartas paralelas, sem problema, né, quartas paralelas, não há problema nenhum, enquanto isso, baixo e o tenor, né, que estava em quinta, né, eu abro aqui para sexta, né, abriria para uma sétima, mas aí eu faço a passagem aqui no baixo, tendo a oitava no baixo, tá vendo aquela história da, aqui é nota de passagem, aqui também é nota de passagem, aí você tem um intervalo de oitava aqui, mesmo nas notas de passagem, você, na construção das notas de passagem, às vezes elas criam dissonâncias, né, mas, quando você tem duas, três notas de passagem ao mesmo tempo, é interessante que elas criem consonâncias, e é por isso que formam aqui, esses acordes de passagem, né, você está buscando amenizar dissonâncias, né, e aí você acaba criando novos acordes no processo, né, e aí aqui em cima, eu mantive lá a nota do soprano, achei que, até tentei aqui fazer uma mobilidadezinha nele, mas achei que já tem ritmo suficiente, então mantive, né, dei uma reduzida mesmo aqui, na verdade, né, para quê? porque está se aproximando a cadência, né, então, você já tem essa mudança de textura aqui, né, você tem a alteração geral, né, da melodia e tal, e quando você chega na cadência, né, já vai dando um freio, né, uma freada para cadenciar, a gente ainda vai mudar alguma coisa nessa cadência aqui, tá, mas dá aquela freada para cadenciar, neste caso, tá, e aí eu tinha aqui um intervalo dissonante de segunda, né, como estava antes, né, que era batendo mesmo aqui no terceiro tempo, a segunda, né, obviamente que funciona, né, mas como eu tenho essa possibilidade de utilizar notas melódicas e tudo mais, foi o que eu fiz, né, voltei aqui com o sol, né, antes, né, para que? Para suavizar a chegada dessa segunda, né, como o sol chega antes aqui, ó, né, e ele não é tocado aqui, né, ele é tocado aqui, e mantido, então, eu não escuto, é, essa segunda direto, né, eu escuto na hora que chega esse lá, e obviamente o som do sol está lá atrás, né, então, ele, ele aparece aqui, né, seria equivalente de eu ter ligado, a mínima que está aqui direto até aqui, né, fazer uma ligadura geral aqui, tá, é, então, eu dou uma suavizada na chegada desse sol, né, que vai gerar essa, essa, esse intervalo aqui, é, né, dissonante e tal, dou uma suavizada para poder finalizar, e aí eu finalizo com uma antecipaçãozinha aqui, uma antecipaçãozinha para a cadência, tá, eu vou brincar aqui só um pouquinho com, com a minha cadência, já agora, antes da gente continuar, é, nada demais, eu vou fazer realmente uma passagem aqui, ó, e você vê que a passagem, no caso, a passagem nas duas vozes, vai criar, né, essa estrutura aqui, como são duas passagens, a gente chama aqui, essa nota de passagem harmônica aqui, né, duas notas de passagem, né, só mesmo para conectar aqui, esse lá, esse fá, né, passando pelo sol, conectar o fá, o ré, passando aqui pelo mi, certo, nada demais, é, posso completar, né, essa estrutura de passagem aqui, brincando um pouquinho aqui com o tenor, deixa eu ver se eu, se dá certo, é, talvez, deixa eu ver, para criar mesmo um efeitozinho, ideal aqui, talvez fosse um arpejo mesmo, jogando lá aqui, para ver, é, não fica lá, essas coisas todas, mas, gente, toda vez que eu tenho um arpejo aqui, eu não tenho problema nenhum, posso realizar arpejo de boa, né, e aí eu posso também, talvez até fazer aqui uma bordadourinha, né, mais um pouquinho, ok, é, e posso brincar também um pouquinho com o baixo, né, talvez o baixo, como eu movimentei pouco, né, e vou, né, movimentei pouco aqui, né, um pouquinho aqui mais, mas depois eu dei uma diminuída, então, a movimentação mesmo se deu só daqui até aqui, né, então, eu vou cravar aqui a minha, a minha, minha, é, cadência, né, com dois tempos aqui, claros, né, e já posso brincar um pouquinho com a minha, com o meu baixo, vou começar aqui, talvez, com um arpejo, eu digo arpejo, é quando eu salto, né, faço um salto para a nota do acorde, certo, aqui não mudou nada, né, só saltei para a nota do acorde, nada demais, é, lá, vamos ver como é que fica, né, deixa eu ver, é, mais ou menos, né, porque, neste momento aqui, há um choquezinho com isso aqui, né, que é resolvido logo em seguida, é, mas, depois, há aqui uma oitava, né, uma oitava, é paralela, né, então, já não fica interessante, o que eu posso fazer, e eu acho que é mais interessante, é eu mudar aqui, né, deixa eu ouvir essas duas vozes, para ver se eu gosto mais daqui, é, gostei mais desse movimento do baixo aqui, então, eu vou alterar aqui, né, vou alterar aqui, como eu tenho, aquela perspectiva de ter aqui um acorde, né, então, se eu colocar um ré, vai ser arpejo, né, acho que assim, já, já resolve, na verdade, tudo, é, já resolve, deixa eu ver, desse compasso aqui, para frente, é, já resolve, agora eu vou fazer a segunda, segunda frase, tá, é, ok, mais uma vez, vai ficar em silêncio aí, até já, tá, bom, bom, gente, então, é, terminei, obviamente que, algumas coisas, que aí, tem a ver com a decisão do esboço, que eu tinha feito antes, que é manter o ré aqui, por exemplo, etc, né, tem, cria, né, algumas situações que a gente precisa aí, com certa cautela, para não, não ter problemas de paralelismo, né, você acaba encontrando um ou outro, né, como agora, acabei de encontrar um, é, o que é realmente, às vezes, né, vai, vai acontecer, mas que você consegue resolver facilmente, né, mudando, né, uma ou outra nota, por exemplo, aqui, eu estava no dó, né, e, me passou na hora, né, o sol ré é uma quinta, né, ó, fá dó também é uma quinta, então, eu já tenho quinta paralela aqui, e depois ainda desce para dó si, outra quinta, né, então seriam duas quintas paralelas, né, então, fácil resolver, que é colocando como antecipação, ao invés de nota de passagem, né, então, eu tenho aqui, uma quinta, daí ok, aí esse fá com si faz uma quarta, então, beleza, fá com si, depois, aí eu tenho outra quinta, né, aí não tem problema, tá, é, ok, bom, então, aqui já, já meio que, deu para ter uma, uma noção do que eu fiz, né, notas de passagem, né, escapadas, no caso aqui é uma pojatura, né, tempo fraco, é, notas de passagem, tá, aqui arpejo, certo, é, outros arpejos também, tá, aqui também arpejo, né, então, é basicamente isso, vai pensando, é, no arpejo e tudo, e vai colocando, claro que aqui, né, gente, eu fiz as duas primeiras frases, né, é, com bastante nota, para vocês perceberem que é possível, tá, é possível, você ir construindo, claro, você precisa tomar cuidado de todos os paralelismos, tudo direitinho, etc, movimento contrário, quando movimento na mesma direção, é, movimento direto ou paralelo, você colocar de acordo lá com as regras, né, quer dizer, movimento paralelo, não evitar os movimentos paralelos, quintas e oitavas, etc, fazer uso de consonância imperfeita, terças e sextas e tal, né, ah, neste caso eu fui, aí, nesse finalzinho aqui, eu, fiz a mesma ideia, né, do que eu tinha feito antes, quer dizer, no final aqui, eu dei uma reduzida na textura, né, ó, nesse último acorde aqui, né, fazendo somente o control de se mover, né, é, do mesmo jeito aqui, ó, só o control de se move também, né, é, criando aí uma, uma, uma certa identidade sonora, né, quando você bota os, os, as duas frases juntas, tá, é, e aí, como eu disse, aqui, porque eu quis fazer, realmente, botar muita nota, o que eu vou fazer agora? Nessa terceira frase aqui, eu vou colocar bem menos notas, né, só para demonstrar, que você pode, né, também alterar pouca coisa, e você tem também um resultado sonoro interessante, tá, e eu vou fazer isso também, por quê? Porque vai criar um certo contraste aqui na terceira frase, né, você tem a primeira frase, relativamente carregada de nota, né, embora aqui você, a gente já explicou, né, só bordadura, nota de passagem, antecipação, arpejo, né, ah, temos a segunda frase também, com uma quantidade de notas razoável, mas da mesma forma, do mesmo jeito, nota de passagem, antecipação, arpejo, etc, né, então nada de mais, assim, a gente vê muita nota, mas em termos de aplicatibilidade, do que que está acontecendo, não é muita coisa, né, aqui há algumas coisas que eu poderia tirar, né, sem problema nenhum, certo, mas fica aí a possibilidade, tá, eu vou até alterar aqui já essa nota aqui, que eu estou vendo aqui, talvez fosse melhor fazer até assim, esse acorde aqui, ré, é um acorde de passagem, né, o ré, né, aqui é arpejo, aqui é passagem, beleza, bom, então, é, a princípio, né, é mais ou menos esse o jogo, né, que você vai criando, certo, o jogo que você vai criando, e aí eu vou fazer agora a terceira frase aqui, para a gente ver como é possível fazer sem, sem muita, sem muitas notas, tá, uma ou outra, e já é suficiente, tá, ok, volto já para explicar, e aí, ok, então, comparativamente, né, se você compara, essa segunda, essa terceira frase, né, com a frase de cima, né, você vê que ela está, é, com bem menos nota, né, bem menos nota, e basicamente, você tem aqui arpejo, né, nada demais, aqui também arpejo, né, aqui também arpejo, certo, então, você tem uma série de arpejos aqui, ó, que é o que faz, é, se mover, basicamente, né, aí você tem uma nota de passagem aqui, uma nota de passagem aqui, tá, é, uma, uma apogiatura, não tem forte aqui, né, não é nem isso, aqui é um arpejo também, né, arpejo, tá, é, então, é, você percebe, né, que, aqui para cá, outro arpejo, né, você percebe que, mais arpejo, só com arpejos e uma ou outra nota de passagem, como essa aqui, por exemplo, é, você já consegue um resultado interessante, é só você ir brincando com os ritmos, né, você vê que o contralto, eu movi antes aqui, ó, né, e deixei por soprano mover depois, né, embora tudo fazendo arpejo aqui, né, é, aqui também, tudo fazendo arpejo, né, aqui eu movi primeiro o, o meu tenor, fazendo uma nota de passagem, depois eu fiz arpejos aqui com as outras vozes, né, é, aí segurei aqui, aí essa nota, já dou uma segurada geral aqui, até aqui, né, enquanto que eu arpejo lá embaixo e tal, então é, é esse tipo de coisa, que você pode ir fazendo, ah, pessoal, mas onde eu vou colocar qual nota, como é que eu vou fazer e tal, isso realmente não há uma regra específica, né, você vê que essa melodia aqui, né, baixo, diminuir aqui, né, essa melodia aqui, obviamente, né, ela não tem exatamente nada a ver com essa outra aqui, né, assim, meio livre e tal, e se você olha pra essa e essa aqui, aí que você meio que pira mesmo, né, que tipo, é, tem ritmos diferentes, a voz tá movimentando, às vezes uma voz movimenta, às vezes outra não, por exemplo, nesse compasso aqui, você tem primeiro o contralto, depois o soprano, aqui não, tem primeiro o soprano, depois o soprano e contralto, né, aqui você não tem movimento no baixo tenor, aqui você já tem movimento no tenor, né, aqui você tem movimento só no baixo, depois com arpejo, e aqui o baixo não se movimenta, né, faz só os acordes, então, assim, esse tipo de decisão, ela é, ele é muito, muito subjetivo, obviamente que se, se você leva isso ao extremo, e você faz várias frases musicais, né, você vai perceber que começa a faltar um pouco de identidade à música, você tem várias notas, uma aqui, tá com o alto, tá com o alto, e aí fica tanta nota, tanta nota, que a pessoa meio que se perde, né, a identidade sonora vai se perdendo, e isso foi o que eles entenderam também, né, e aí por isso que criaram outros esquemas, vamos dizer assim, outras, outras estruturas, outros elementos que vão compor este processo para que a música tenha maior coesão, né, um deles seria essa, né, você ter realmente essa estrutura bem organizada, né, a estrutura bem organizada facilita muito, né, a compreensão das frases, o que tá começando, o que tá terminando, onde as coisas estão, imagina que não tivesse cadência nenhuma, você tinha um monte de nota, uma atrás da outra, em todas as vozes, etc e tal, e você não consegue pontuar esse discurso, né, então, a cadência já é uma forma de você organizar as ideias musicais, né, outra coisa também que vai ajudar muito nisso, são as repetições, né, especificamente, por isso que eu já deixei aqui, essa frase aqui, total para repetir, né, eu vou fazer isso agora, vou botar ela aqui, certo, então, a repetição, ela é importante, por quê, principalmente, porque ela, ela já vai, né, trazer um caráter, musical de recorrência, né, você vai lembrar da melodia, que tinha antes, né, que apareceu em algum momento, e isso já cria, obviamente, uma facilidade perceptiva, né, você já liga uma coisa na outra, ah, eu tenho que fazer repetição literal? não, não é preciso fazer repetições literais, e é por isso que existe também as imitações, a imitação é o quê? É você ter uma, é você ter uma repetição da estrutura, por exemplo, se você pegar isso aqui, ré, dó, ré, mi, fá, né, e pegar essas notas aqui, e conseguir pegar essa estrutura e jogar em outra voz, ou jogar em outro momento, é com uma estrutura parecida, né, e aí eu vou mostrar aqui, uma estrutura parecida disso aqui, né, que pode ser uma estrutura somente ritmo, como está aqui, ó, você vê, que é basicamente a mesma estrutura, né, só que o contorno é completamente diferente, embora aqui também suba, né, mas antes ele desceu, depois subiu, e aqui está só subindo, né, e aí você vai criando essas relações, né, essas relações, aqui, obviamente que eu poderia ter tentado construir um elemento parecido, mas como a gente não está falando sobre um coral imitativo, né, então eu não descrevi dessa forma, tá, mas, é, basicamente isso, vou finalizar aqui, né, já fiz aqui a minha cadência, vou finalizar aqui, basicamente o meu último compasso, né, porque tudo fica igual aqui, né, e aí eu vou só finalizar o meu último compasso, e obviamente como eu quero algo tranquilo também, né, em termos rítmicos, né, eu vou fazer algo também parecido com o que estava lá, para não, até para não modificar muito a estrutura do negócio, ok, então finalizei, né, é, é exatamente isto, tá, vou colocar para ouvir frase por frase primeiro, tá, então a gente vai escutar frase por frase, e depois a gente escuta o todo, tá bom, então vamos lá, vamos escutar aqui só esta frase, aqui, até esse finalzinho aqui, né, a gente começar aqui, tá bom, vamos lá, vamos escutar um pouquinho, ok, então você vê que, né, tem toda uma estrutura, quando chega aqui ele faz essa intervençãozinha para recomeçar, vamos ouvir essa segunda frase, Beleza, então agora vamos escutar toda essa primeira parte aqui, né, que você já sabe que como você tem uma cadena, como tem aqui uma estrutura, né, é, que está dentro de uma possível, possível período, período, né, a gente teria, período duplo, né, a gente teria então essa primeira parte como uma espécie de período simples, vamos escutar aqui, ok, agora vamos escutar a terceira frase, né, a terceira frase aqui, até a cadência de engano, beleza, você vê que, embora tenha menos notas, né, auditivamente a gente não percebe que há uma redução tão grande, da questão rítmica, né, da questão rítmica, né, parece que ainda funciona, né, ritmicamente parece funcionar bem, e a maioria das coisas são arpejos, né, vamos escutar a última frase, perfeito, né, a gente tem, então, a finalização aqui, tranquilamente, né, vamos agora escutar todo, né, com o ritornello ali, eu vou tirar o ritornello momentaneamente, né, para a gente escutar tudo, né, porque não faz muito sentido a gente fazer ritornello nisso aqui, agora, né, depois eu vou botar para escutar novamente, aqui está no som do piano, né, a gente está escutando aí, e depois eu vou colocar em som de voz, diminuir um pouquinho o andamento, e aí eu coloco o ritornello para a gente escutar a nossa produção final, tá, então vamos lá, vamos dar uma escutada em todo, para ver o sentido geral da música. a gente escuta aqui, Ok, muito bem, então escutamos ele todo, agora deixa eu fazer algumas alterações aqui, e antes disso, vou voltar com o nosso retornelo, vou colocar aqui em 68, e aí eu mudo aqui o meu instrumento para vozes femininas, acho que o O, vozes masculinas, agora sim, vamos escutar a nossa produção final toda. Amém. 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 Beleza. essa é a nossa produção final e aí eu falei já da forma Ritornello lá no primeiro vídeo uma coisa que faltou eu dizer que se a gente está tratando aqui de um período duplo um período duplo como o início do segundo período é diferente do início do primeiro período simples primeiro período simples começa aqui segundo período simples começa aqui eles são diferentes, então a gente vai chamar isso de período contrastante também dentro do próprio período as frases começam diferentes então aqui primeira frase, segunda frase então também período contrastante aqui também aqui para cá período contrastante entretanto existe uma outra nomenclatura para esse período duplo que é o fato de que a última frase que eu até esqueci de colocar aqui que isso aqui é a quarta frase não primeira a frase ela começa igual a primeira lá do período simples então o início do primeiro período é igual a segunda parte do segundo período então isso é uma nomenclatura para chamar isso de período cíclico então isso seria um período duplo ao invés de período duplo contrastante seria um período duplo cíclico com dois períodos simples contrastantes tá gente então é isso espero que vocês tenham gostado eu vou retomar ao esboço agora vou fazer um outro vídeo um vídeo bônus para mostrar como é que eu construiria o mesmo coral só que agora imitativo tá uma estrutura mais imitativa que eu falei nesse nesse vídeo né uma estrutura mais imitativa tá bom até o próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL